As instalações de som e vídeo apresentam o projeto do Museu Interativo sobre história e informações de casarões, monumentos, igrejas e outros cartões postais do Centro Antigo de Salvador. O espaço vai contribuir para o turismo e a revitalização da área. Esse conceito que está lançado aqui, no Museu Interativo com toda a história do Centro Antigo, a história de Salvador, é uma das ideias para você poder captar e atrair mais turistas para cá. Além disso, estamos aqui do lado com o Porto de Salvador, o Porto agora turístico que deve ficar pronto em outubro, que dá um link também com esse Centro Antigo que eu considero importante. O projeto tem apoio do World Monuments Fund, organização internacional voltada para a preservação do patrimônio arquitetônico e histórico em todo o mundo. A ideia é que o Centro ofereça também programas educativos para estudantes baianos. Ele é um equipamento principalmente educacional, educativo. A gente entende que os nossos jovens vão poder vir para cá, brincar, aprender, aprender muito de história, de cultura, da cidade de Salvador, da Baía de Todos os Santos, que tem uma diversidade enorme de patrimônio material e imaterial e que Salvador conhece muito pouco, principalmente nossos jovens.